Meus irmãos e irmãs, o diabo está cirandando nesse mundo velho e a sociedade está de ponta cabeça. Então, se o povo do mundo quiser andar pelado, quiser andar amarrado, cagado ou com uma melancia na cabeça, a gente sabe que o mundo está sob o poder e a influência do maligno. E como o diabo sabe que tudo o que acontece no mundão não escandaliza os crentes, então o inimigo tem um propósito, uma tática de se infiltrar na igreja, como ele tem se infiltrado ao longo das décadas, se inserindo na igreja com costumes que não são costumes adequados para cristãos, fazendo aquela lavagem cerebral, toda aquela campanha cognitiva para que toda sujeira imunda inserida no meio cristão com o tempo passem a ser consideradas normais. Agora nós temos igreja para homossexuais, igreja de roqueiros, igreja de surfistas, igreja que promete riqueza, igreja que toca o terror psicológico, condenando os membros pelo vestir, pelo comer. Existem igrejas para todos os tipos de gostos e gêneros. E no meio dessas falsas igrejas surgem as figuras mais icônicas que se possa imaginar. E no meio desse liberalismo disfarçado de cristianismo, ou seja, uma libertinagem camuflada de cristã, surgiu a pastora Ayala. Eu nunca comentei sobre essa pastora aqui no canal, mas essa pastora aqui, toda tatuada dos pés à cabeça, uma coisa mais horrorosa, não que ela seja feia, ela é muito bonita por sinal. Ela era assim antes, cabelos longos, bonita. Depois ela se tornou nisso aqui. O feio nessa história não é ela, é esse monte de tatuagem que ela colocou, né, por todo o corpo, né, por baixo das tatuagens tem uma mulher bonita. E ela apareceu aqui na internet, né, nas redes sociais, como um meteoro repentino, né. Aquelas pessoas que aparecem de repente e causam polêmicas e depois desaparecem. Pois é, ela apareceu, né, e causou muita divergência e polêmica no meio evangélico por conta das suas tatuagens e dos seus posicionamentos libertinos, dizendo que Jesus não condena a tatuagem e que todos os que falam contra o seu modo de viver são julgadores, são fariseus e que o crente pode fumar maconha, usar droga. Pois então, essa pastora mal começou e ela veio a público dizer que o seu ministério chegou ao fim. Eu não sei se vocês conhecem essa pastora, eu acho muito interessante comentar sobre o seu suposto ministério, e comentar todas as polêmicas que essa mulher tem trazido no meio evangélico. Fica aí, não sai daí, eu volto logo após a vinheta. Sejam todos bem-vindos em mais um vídeo aqui desse canal, e aproveitando essa oportunidade, eu quero pedir que vocês deixem o like, deixa o like para ajudar o canal. E se você ainda não faz parte dessa multidão que me acompanha aqui nesse canal todos os dias, inscreva-se, tá, e também ative o sininho das notificações. E você que está me assistindo, né, e está precisando fazer uma renda extra, complementando o seu salário, e não sabe como sair das dívidas, eu tenho uma oportunidade para te apresentar, aonde você pode mudar de vida trabalhando apenas com um celular conectado na internet. Não é clickbait e não é golpe, é uma nova forma de trabalho que está mudando a vida de milhares de pessoas, e que pode mudar a sua vida também, tá? Para quem se interessar a aprender essa nova forma de trabalho, vai concorrer a um prêmio que será sorteado nesse final do mês, tá? Já imaginou você começar o próximo ano com 10 mil reais no bolso? Então fica até o final desse vídeo para você saber como adquirir esse mini curso, que vai mudar a sua vida e ensinar um novo trabalho para você na internet com o celular. E também você vai receber as dicas de como participar desse sorteio de 10 mil reais agora no final do ano. Bom, a pastora Ayala, que se declara ex-bruxa, né, ela disse que era a bruxa feiticeira e tatuadora, agora ela é de Jesus. Só que a pastora Ayala está mais parecendo com uma bruxa agora do que quando ela era bruxa, ou seja, agora ela diz que está com Jesus, né, e a sua aparência está mais deteriorada quando ela se dizia estar nas mãos do capeta. Como eu disse, ela é uma mulher muito bonita, porém agora ela tem sido usada para escandalizar a igreja de Jesus. Há um tempo atrás ela apareceu num vídeo dizendo que ela não usava mais tatuagens, né, e que as tatuagens foram antes dela conhecer a Jesus, e que Jesus a libertou das vaidades, e que nem as unhas ela fazia mais. Vamos dar uma olhada nesse vídeo. E as minhas tatuagens também, do rosto até a planta dos pés, eu sou tatuada por inteiro, e o meu corpo é todo tatuado, e foi tudo feita antes de conhecer Jesus. Depois que eu conheci Jesus, eu nunca mais me tatuei. Eu acho que quem está em Cristo, nova criatura, é. As coisas velhas se passaram, o que é mudando eu não posso trazer para dentro do templo do Espírito Santo. Ó, o que é mudando ela não pode mais trazer para o templo que é o Espírito Santo. Que é o meu corpo hoje, é o templo de morada do Espírito Santo. Então eu não uso, não faço mais tatuagens, tá? Eu usava brincos, piscina, a orelha toda, a gente usa brincos enormes, colares, cheios de colares, enfim. Deus arrancou essas vaidades todas de mim. Hoje em dia... Deus arrancou essas vaidades dela, vai prestando atenção. Nem unha mais eu faço, tá? Mas é o que Deus tem comigo, é pecado, pastor? Não, é o que Deus tem comigo, meu amor. Eu não sei até quando, mas é o que Deus tem comigo. A minha unha está aqui, natural, tem muitos anos já, desde quando eu aceitei a Jesus. Tá bom? Eu não sei até quando, mas até então é um mistério que Deus tem comigo. Então eu não uso maquiagem, tá? Minha maquiagem é definitiva. As minhas tatuagens foram feitas antes de Jesus, depois. Nenhuma tatuagem. Se você quer tatuar depois de Jesus, é bom você se converter de novo. Tá vendo? Quem quiser se tatuar, tem que se converter de novo. Tá bom? Porque você é templo e morador do Espírito Santo de Deus. Tatuagem não é pecado, mas tudo me é lícito. Assim, tudo me convém. Em que é que vai glorificar o nome do Senhor uma tatuagem no teu corpo? É, no que é que vai glorificar o nome do Senhor uma tatuagem no seu corpo? Deixa o templo do Espírito Santo limpinho aí. Deixa o templo do Espírito Santo limpinho aí, hein? Tá bom? A partir do momento que você procurar se dar mais a obra, a partir do momento que você procurar jejuar mais, orar mais, ser mais espiritual, esses desejos carnais horrendos aí vão tudo cair por terra. Viu o que ela disse? Depois que você orar e jejuar esses desejos carnais horrendos, quais os desejos carnais horrendos? As tatuagens e outras coisitas mais. Só que a pastora Ayala mudou de ideia depois dela se dizer cristã e ter aceitado a Jesus. Depois desse vídeo que ela disse que não usava mais essas coisas horrendas, ela ficou mais doidona do que quando ela era bruxa. Tem porque eu cobri, porque da onde Jesus me tirou, todo dia eu me olho no espelho e digo, só o Senhor é Deus. E eu sei que daqui eu posso entrar em todos os lugares onde eu já vivi, que são os terreiros que hoje eu frequento e entro pra poder falar do amor de Jesus quando me abrem a porta. E eu abraço todos, eu amo todos, então o meu povo, mãe, é esse. Muito bonito. Eu amo isso, as minhas tatuagens foram o seguinte, antes de Jesus eu tinha essas tatuagens, muitas tatuagens. E eu nunca pensava em me tatuar novamente. Só que aí apareceu uma oportunidade de um concurso de mistatua. Primeiro ela disse que Jesus tinha libertado ela das vaidades, e por isso ela não fazia mais tatuagens. Agora ela mudou de ideia e disse que ia aparecer uma oportunidade pra ela fazer tatuagens. A oportunidade só se for do capeta, do capiroto. E aí os meus amigos, que são tatuadores, falaram assim pra mim. Aí ela, porque você não se inscreve? Você tem uma vantagem aí em ganhar em primeiro lugar, porque aqui eu acho que em Salvador você consegue ganhar. Só que esse concurso foi pra Bahia, né? E eu ganhei, que foi em Feira de Santana, e eu acabei ganhando em primeiro lugar, concorrendo e ganhei. E aí eu falei assim, tá bom, então eu vou me inscrever. Aí eu tive que me preparar. Aí você foi se tatuar mais. Não senti Deus, me impedi, até porque a Bíblia não fala que tatuagem é pecado. Ah, mas em Levítico diz que não podemos cortar o nosso corpo. Isso aqui quer dizer o quê? Que quando morriam pessoas de sua família ou algum amigo da época, as pessoas para homenagear aquela pessoa que se foi, faziam cortes em seu corpo. Não fala sobre tatuagem. Mas eu prefiro não discutir isso, porque você pensa de uma forma, que ele pensa de uma forma, e que eu penso de outra, e a gente não vai chegar a algum acordo. Pelo contrário, vai ter um conflito. Então cada um é cada um, e cada um faz o que quer e acerta a sua conta com Deus. Com certeza cada um vai dar conta, diante de Deus, de tudo que fez por meio do corpo e em vida. Será que não está escrito na Bíblia dela que nós somos o corpo e o templo e a morada do Espírito Santo? Ela mesma dizia isso, mas ela mudou de ideia, né? Nós não devemos usar o nosso corpo de forma leviana como os mundanos e os ímpios usam, não é verdade? Com certeza ela não quer discutir sobre isso, porque ela sabe que ela está completamente, redondamente errada. E uma das grandes setas malignas da parte do diabo nas igrejas é fazer os crentes acreditarem que nada é pecado, que tudo é normal. Antigamente os cristãos evangelizavam o mundo, agora é o mundo que está evangelizando os cristãos. Se você acha que é só essa pastora Ayala doidona que está nessa onda, nessa vibe de tatuagens, Olha esse vídeo aí. Tatuagem na igreja. A igreja promovendo tato para o povão, para os crentaiada. Olha só pelo uso das tatuagens está visível que a pastora Ayala, ela não bate bem na cabeça, né? Ela é mais doidona do que o Batman na Night. Agora, o que ela disse em um podcast causou uma revolta gigantesca, uma polêmica grande nas redes sociais. Eu não vou assistir sozinho, não vou assistir sozinho, vou colocar aqui para vocês assistirem junto comigo. Olha a loucura que essa pastora falou em um podcast. Após eu assistir essa sua narrativa, eu acabei de acreditar que essa pastora infelizmente derreteu os seus neurônios. Independente do que quer que seja, mas pastora, eu tenho a prática do homossexualismo. Fica firme com Jesus. Pastora, eu gosto de um pó. Fica firme com Jesus. Pastora, eu gosto de uma macunha. Pega essa erva, apresenta a Jesus. Enquanto ele não te liberta, fuma, mas fica com Jesus. Meu Deus. Mas isso, ela está incentivando as pessoas a permanecer no pecado. A permanecer no vício. Tem que ter sim uma força de vontade. A pessoa tem que ter força de vontade para largar. Agora uma pastora, que se diz pastora. Fala uma coisa dessa aí. Pelo amor de Deus, gente. Indigna, não indigna? Deu para perceber como que ela é doidona. Ela não bate bem da cachuleta. Essa semana, ela concorreu ao Mistato em Salvador, na Bahia. Olha como ela sensualizou na passarela. Meu Deus. Jesus. Tenha misericórdia. É isso aí. Vista Tour Fest Bahia, 2023. A nossa campeã é a Yala. Em segundo lugar, a Michelle. Vem aqui para frente. Vá com palma, gente. A gente vai virar. Meus amigos, muito obrigada também, tá? Por vir fazer parte do seu momento muito comigo. A Daíra, você é o meu amorzinho. É o meu amor também. Muito obrigada. Carisma. Beleza. As tatuas. Então, em primeiro lugar, vai para a Yala. Maravilha. 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 Vocês viram como que ela se descaracterizou? Porque a tatuagem descaracteriza a beleza humana, a beleza do corpo, da pele. É triste, né, gente? Tem muito cristão que tá caindo aí nessas presepadas, né? Abraçando tudo que o mundo oferece. Ela mudou totalmente a sua personalidade humana e parece uma lagaratixa baia. Quem conhece essa música gaúcha? E depois disso, ela veio com um vídeo dizendo que vai desistir do seu ministério. Passando aqui pra dizer que eu vou parar, que eu vou desistir, que eu vou abandonar o bar. Que a partir de hoje, eu vou largar o ministério, eu vou largar tudo. Não tem mais como eu ficar. É isso que os meus inimigos querem ouvir. E é isso que os teus inimigos querem ouvir de você, rapaz. Aí tu vai parar, tu vai desistir. Por causa de perseguição, de fofoca, de calúnia, de bafafá e mentirada. Por causa de envergaiada, por causa de ninguém. Ô meu amor, você vai ter que mergulhar aí no oceano de amor próprio e de tomar vergonha na cara. Pra poder conseguir superar. Supera minha filha. Supera meu filho. Porque a plateia tá esperando a sua queda, a sua derrota. Olha, eu acho que não se tem como colocar um fim em desistir de algo que nunca existiu. Primeiro que pastora não existe na Bíblia. E segundo, ela não tem nenhum ministério que represente o verdadeiro evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ela não representa o evangelho. Eu não estou julgando a pessoa dela. Eu estou falando uma realidade. Vocês aqui do canal sabem que eu sou contra essa tal da sã doutrina processada e professada por alguns fanáticos. Principalmente aqui nas redes sociais, né? Que uma das militantes mais proeminentes dessa loucura penteca-góspio é a pastora, que não é pastora, né? Que é a Nadir. E eu tenho convicção bíblica que a roupa, ela não faz um cristão, mas um verdadeiro cristão. Ele sabe como se vestir. Existem roupas que são para cristãos e para cristãs e outras roupas não são para ninguém. O crente tem a obrigação e a responsabilidade de gerir as suas vestimentas, gerir a sua aparência, o seu corpo, de uma maneira que não venha escandalizar o evangelho de Jesus. Muitas pessoas têm dúvida, né? Se é pecado ou não fazer tatuagem. A Bíblia tem resposta para tudo. O nosso corpo, ele é templo e morada do Espírito Santo. Então nós devemos conduzir o nosso corpo como um sacrifício vivo na presença de Deus, crucificando os nossos desejos, sufocando os prazeres da nossa carne. Porque essa carne na qual vivemos dentro dela, todos os dias ela nos leva para um precipício, para um abismo. E nós fomos chamados por Cristo para a liberdade, uma liberdade de consciência direcionada e guiada pelo Espírito Santo que reside dentro do nosso interior. Nós fomos chamados para a liberdade cristã. Nós não fomos chamados e atraídos por Cristo para a libertinagem. Porém, nós fomos convocados a viver de maneira que agrade a Deus em um mundo cheio de pecado. O apóstolo Paulo, ele disse em uma das suas epístolas que... Andai pelo Espírito e nunca satisfareis os desejos da carne. Gálatas capítulo 5, 16. Ser um crente carnal ou espiritual depende de quem controla a nossa vida. Porque Deus nos proporcionou tudo o que é necessário para nós dominarmos e controlarmos a nossa natureza carnal e caída. Deus, ele nos deu o seu Espírito Santo, nos conselhou a Bíblia, que é a fonte de todas as orientações para uma vida reta diante dele. Ele nos deu um meio de comunicação constante com ele, que é a oração. Instituiu congregações para serem ensinadas sobre o seu reino, que são ambientes propícios para o nosso crescimento e fortalecimento e a nossa vida cristã. Ele designou homens como mensageiros chamados e capacitados por ele para serem pastores de ovelhas e pregadores do Evangelho. E quando seguimos a liderança do Espírito Santo de Deus, nós não estamos sujeitos à lei. Porém, se nós optarmos por não seguir as orientações do Espírito Santo de Deus, nós acabamos cedendo às inclinações carnais. O apóstolo Paulo descreve as obras da carne abrangendo diversas esferas e áreas da vida humana. Incluindo a sexualidade, que é a imoralidade, impureza, lascivia, né? A religião, a idolatria, a feitiçaria, a vida social, a imimizados, contendas, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas. E na esfera alimentar, bebebeiras, né? Glutonarias. Aqueles que permitem que essas obras da carne dominem as suas vidas, correm o risco de não herdar o reino de Deus. O crente fiel ao Senhor, ele toma a sábia decisão de ser guiado pelo Espírito Santo e a fim de que no final ele possa exercer domínio sobre as obras da carne. Isso não implica a perfeição ou a ausência de possíveis quedas ao pecado, porque sabemos que a nossa natureza antiga permanece em nós e vai permanecer até o dia da ressurreição e do arrebatamento. Porém, essa natureza será mantida sob o controle de Deus se obedecermos a sua palavra. Compartilhe esse vídeo com amigos, com familiares. Compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Deixe o seu like, que é de graça, não te custa nada. Inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. E se você ficou até o finalzinho desse vídeo, eu quero te apresentar uma nova oportunidade totalmente gratuita que vai te ensinar um trabalho que tem sido desenvolvido aqui na internet que está mudando a vida de milhares de pessoas. É uma forma de trabalhar e ganhar uma renda extra trabalhando em casa de maneira honesta com o seu celular. Essas dicas estão sendo disponibilizadas gratuitamente pelo nosso amigo Tom Dimas. Ele é um irmão em Cristo, um servo de Deus, é cristão e tem um trabalho abençoado aqui na internet, ajudando milhares de pessoas a ganhar uma renda extra usando apenas um celular de forma online. Se você quiser aprender como ganhar dinheiro trabalhando pelo celular em casa e quiser receber esse mini curso gratuito que o Tom Dimas está disponibilizando, assista agora o recado que ele tem para você. E para quem entrar em contato com ele hoje, nesse momento e topar receber esse mini curso gratuito, vai concorrer a um prêmio de 10 mil reais depositados no seu Pix na sua conta. O link do contato do Tom Dimas estará no primeiro link abaixo aqui na descrição e no link do primeiro comentário fixado logo abaixo desse vídeo. Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor Jesus e fica com o recado do Tom Dimas. Olha só que bênção! Nós vamos realizar um sorteio de 10 mil reais para você que acompanha o canal do meu irmão Carlos Reinar. E é muito simples, você quer poder participar desse sorteio e finalizar o ano de 2023 com dinheiro no bolso? Você vai clicar agora no primeiro link do comentário fixado desse vídeo aqui, porque você vai me chamar aqui no meu WhatsApp. No meu WhatsApp eu vou te mostrar como você pode ganhar uma renda essa trabalhando na sua casa. E após a explicação, eu vou te mostrar como você vai poder participar do sorteio. Beleza? Então, se você tem interesse, clica agora no primeiro link do comentário fixado, me chama no meu WhatsApp que eu estou te esperando. Deus te abençoe!